Bom, 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 bom dia, bom dia, bom dia, chegando mais um dia, cheio de coisa pra fazer hoje, hein, tô indo pra Araraquara daqui a pouco, temos perícia pra fazer hoje, lá vem o falador, Tô falando, ele já vem lá da rua falando, falador passar mal, rapaz, falador passar mal, e aí meu amor, que cara mais linda é essa, gente, olha que velha chique, eu sei que vocês tem inveja dessa velha, porque ela é muito linda, benção, Deus te abençoe, Ô vó, quando eu chegar aqui agora de manhã, eu não vou falar mais bom dia, eu vou falar benção, vovó, Deus te abençoe, meu lindo, isso, tá todo mundo falando que isso é um costume antigo, então eu não fui acostumado, Eu não cheguei e falava benção, vovó, pra minha avózinha, porque eu nem conheci nenhuma, não conheceu nenhuma? Mas a gente levantava de manhã, benção mãe, seu pai tava lá, benção pai, ah é? É, e quando ia dormir também, benção mãe, benção pai? Benção mãe, benção pai, eles abençoavam a gente, né, e a benção sempre é bom, tudo com outro jeito. Tá vendo, gente? Benção mãe, benção pai, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu filho, lindo. Uma outra coisa que eu tenho que te falar, que eu já vi daqui e eu já gostei, sua vela eletrônica tá acesa, né? É, eu acendi agora cedo e ainda não apaguei. A eletrônica, viu pessoal? É. Certo? Só que tá todo... É, é virtual. A virtual, a vela virtual. Mas ela tem o mesmo significado, o mesmo simbólico, não muda nada perante a vela de fogo, tá? E essa tosse aí, o que tá acontecendo? Ah, essa tosse é minha companheira, já fez... Você tá tomando leite? Já faz anos. Hein? Olha, a noite passada eu tomei porque eu não conseguia dormir, era uma e meia, não uma e meia não, duas e meia da manhã e eu tava acordada ainda. Não volta a tomar leite, por favor. Não, aí eu levantei, esquentei um pouquinho de leite com café, bem morninho, tomei, deitei na cama e dormi. Não, não, mas ó, você sabe o tanto que a gente viu que o leite tá te fazendo mal pra você, pra tosse. Não, nada a fazer com a vela do pulmão. Ô vó, todos, cinco médicos te falaram sobre isso. Pra que cinco médicos? Doutora Daniele, doutor Danilo, o pessoal da Estar Bem, o Marcos, todos que a gente explicou a situação, falou corta o leite. Você cortou o leite, você melhorou, vó. Então, ó, vamos, vamos, vamos se atentar a isso pra... Mas não foi só aquele dia. Só aquele dia. Pra eu me dormir, pô. Tá bom, não, tudo bem, se foi só aquele dia, tudo bem. Pô, pô. Eu vou pra Aracuara daqui a pouco, eu vou e ver se chegou meu medicamento lá, se eu posso retirar minhas vacinas. É, eu vou levar o William pra fazer perícia na NSS também. Hoje é a perícia social dele, talvez dê certo. Vou no apartamento também, eu vou fazer uma vistoria com a imobiliária lá, vou tentar alugar ele, porque eu tô pagando, ele tá parado lá. Então, eu vou tentar alugar. Tem que colocar lá, piso, senão o quê? Ah, então, vou ver. Se o cara falar assim, ó, não precisa pôr piso, não. Se você quiser alugar assim, você oferece. E quem quiser alugar, aluga, beleza. Aí eu não ponho nada, cara. E aí pode cobrar até um pouco mais barato? É, eu já vou cobrar um preço bem barato já. Ah, porque depois eu sei pagando a prestação. Pelo menos a prestação, né? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Graças a Deus. E aí eu depois preciso passar na farmácia pra ver se eu acho o alcachofo pra você, né? É, alcachofo. Tá bom. Beleza. Combinado. E o vô, nada de acordar? Tá dormindo. Tá dormindo? Eu nem fui lá ver ainda, nenhuma vez. Tá muito cedo também, agora é oito, quase oito horas. Vida boa, vida mansa. Vidinha boa, dormindo gostoso. Deixa eu ver ainda, dormindo gostoso. Remédio ele não tomou não, né? Ainda não, eu não tomou. Ah, tá. Beleza. Bom, pessoal, hoje é isso, hein? Correria. Bastante coisa pra fazer. Se Deus quiser dar tudo certo, filho. Na parte da tarde tem que levar a avó pra cortar cabelo hoje. Eu ia falar pra você se... Se eu tentar falar com a Raquel Gustavo pra trocar o horário. Que horário você quer? Assim, se desse agora de manhã, o Gabriel, que eu não me levava, porque ele começa a abraçar as novas, né? E... E nem que só levar e depois eu desço, mas... Eu esqueci ontem. Eu esqueci ontem, falo pra ele. Amanhã vai ficar doce, é uma correria. É, eu posso tentar mandar uma mensagem pra ela, né? Não, mas agora não. Então... Ou então amanhã cedo. Se você cortar o cabelo amanhã, pode ser? Pode, tem que ter por Deus. Porque a rua cheia hoje. Mas amanhã ainda tá vigorando. Tá vigorada? Tá? Ó, vó, essa tosse, ela não tava te acompanhando mais com essa intensidade, viu? Dá pra perceber que ela andou piorando. Você acha bom a gente começar a pensar já num charopinho? Pelo menos um alérgico pra você ir tomando? Uma aloratadina? Só pra gente ir percebendo? Pra não deixar ela evoluir? Eu tomo a aloratadina. Vou deixar. Ó, o vô, o vô é bem difícil conversar, falar sobre remédio, falar sobre se cuidar. Mas a vó já não, a vó é mais fácil. Então, tem que se cuidar. Principalmente quando eu falo, não toma leitinho, meu amor. Coisa linda. Você queria que eu ficasse a noite inteirinha sem dormir? Não, eu não queria que você ficasse sem dormir, vó. Mas fazia um chazinho, hein? É, eu falo isso porque a gente já viu lá no passado o quanto o leite te faz mal. A gente já viu isso. Já vi bastante gente falando que quando a gente não consegue dormir, faz um leitinho bem morno e toma uma maravilha pra dormir, que aí nunca vi. É mesmo? É. Olha só, gente. E eu... Segredos das idades. Eu fiz, tomei. Olha só. Eu cheguei na cama, deram um pouquinho... A vontade de tomar um leitinho era tanta que ela deu até uma desarçada agora. É, não conheço. Mulher que é toa. Mudou no chão. Mulher que é toa. Mulher que é toa, mudou no chão. Então, você vai com a companhia hoje no... levar ele lá no... Né? Fala. Na perícia. Perícia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ele... Ele parece que assim que é... A gente olha assim e parece que é um moço saudável, né? Mas ele é saudável. É, mas é assim... Por que será que ele ficou assim... Sei lá, eu acredito também... Ah, vó. Isso daí foi mesmo o que aconteceu, né? Às vezes ele já sempre teve e desenvolveu. É, faz parte da vida. Mas tá lá, tá tudo bem. Ele tá bem, graças a Deus. Hoje tá bem controlado, graças a Deus. Pelo visto, hoje tem uma carne gostosa aqui na cada avó, hein? Músculo. Músculo? Hum... É isso aí, gente. Muitas orações, viu, pessoal? Muitas orações. É o que eu peço pra vocês hoje. Muitas orações. Tá? Deu tudo certo, né, cara? Deu tudo certo, exatamente. E vai dar. Deus te dá. Muitas orações pra que dê tudo certo, que a gente consiga. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou passar pra você. Se Deus quiser, vai tudo certo, né? Amém, amém, amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Um bom dia a todos. E hoje nós vamos ter um dia bem agitadinho.